Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Secolin, instrutor do Lab. Me formei em 2015 pelo Mackenzie, estou no Lab já há praticamente 3 anos, e também na nossa nova plataforma LabHome, onde eu ministro os cursos de SketchUp, V-Ray, Photoshop, Layout, Lumion, e agora o nosso novo lançamento, do qual eu vim conversar com vocês, que é o Twinmotion. Então vamos lá, pessoal. O Twinmotion é um renderizador muito dinâmico, muito veloz, que está aí no mercado, por enquanto, ainda de forma gratuita, desenvolvido pela Unreal, que é uma empresa que faz games. E ele está aí no mercado como um renderizador em tempo real, então um programa muito parecido com o Lumion, por isso nós usamos inclusive a residência Cariló, que é o mesmo modelo que utilizamos lá no curso de Lumion, que eu mesmo gravei. E nós estamos falando de um renderizador muito dinâmico. Então, o público-alvo desse curso, pessoas que querem renderizações rápidas, pessoas que não querem muito tempo para aprender o software, pessoas que querem um programa um pouco mais leve, ainda assim tratando de renderização em tempo real. Então, pessoal, essa chegou a hora, se você quer renderizar, sempre quis renderizar, mas nunca teve paciência de aprender V-Ray, nunca conseguiu aprender V-Ray, porque realmente ele é um pouco mais complexo. Se você não precisa de um resultado tão realista, que aplique realmente conceitos reais da física, e ao mesmo tempo você achou o Lumion um pouco pesado, o Twinmotion chegou para resolver os seus problemas. Nós podemos desenvolver modelos feitos, produzidos em SketchUp, em Beam, Revit ou ArchiCAD, em Rhino, e uma infinidade de programas. Importando para dentro do Twinmotion, nós iremos tratar ali os materiais, aplicar vegetação, escalas humanas, todas as configurações que uma renderização comum aplica, e de uma forma muito leve, muito dinâmica. Podemos trabalhar aqui a localização, importar um pedacinho do ambiente urbano, de uma cidade, para dentro do seu modelo. Nós podemos tratar o clima, a iluminação geral da cena e a câmera, elementos como profundidade, saturação, exposição, para controlar a iluminação geral. Temos todos esses controles. É claro que de uma forma não tão precisa quanto o Lumion em alguns aspectos, porque o Lumion Software é um pouco mais pesado, mas o Twinmotion trabalha tudo isso de uma forma muito interessante. Nós conseguimos desenvolver algumas peças gráficas quanto o Lumion, como, por exemplo, imagens, renderizações estáticas, diurnas, noturnas. Está com bastante iluminação nessa cena, então, mesmo que ela demore um pouquinho para carregar, você já consegue ver uma previsualização bem legal. Nós podemos importar mobiliário produzido, por exemplo, em 3D Max, que dá superfícies bem macias, bem orgânicas. E, além dos renders estáticos, nós temos também os panoramas para óculos 3D de realidade virtual, os vídeos, animações, que o Lumion também produz com maestria, e as apresentações, que são uma exclusividade do Twinmotion, provavelmente o elemento que mais me impressionou. As apresentações são arquivos independentes, que você pode enviar para um eventual cliente ou professor, e que permitem a exploração, mesmo se a pessoa não tiver o Twinmotion. Então, ela pode abrir num iPhone, num tablet ou num computador, simplesmente um arquivo executável de Windows, e ela pode explorar como se fosse um arquivo de Twinmotion, mesmo que não tenha o Twinmotion instalado no computador ou no tablet ou no celular dela. Então, uma peça muito interessante, esse presenter, esse apresentador, e tudo isso de uma forma extremamente veloz. Você consegue exportar todas essas peças muito rápido, a renderização tão rápida quanto a do Lumion, até um pouquinho mais. Então, eu fiquei muito impressionado, pessoal, fiquei muito feliz com o resultado do curso, espero que vocês gostem. Como todos os cursos do LabHome, ele foi produzido aí, foi pensado com muito carinho, e eu tenho certeza que vai interessar muito a vocês. Eu, particularmente, achei incrível. Para muitos dos meus projetos pessoais, eu tenho o objetivo de utilizar o Twinmotion, porque realmente ele é o renderizador mais dinâmico que eu já vi na minha vida. Então, pessoal, aguardo vocês lá no LabHome. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.